E o vídeo de hoje é de um perfume muito exclusivo. É, hoje o vídeo é de perfumaria de nicho, meus amigos. Vamos lá! Fala, meus charmosos! Sandro na área, Sandro por aqui. Sejam bem-vindos ao canal Notas de Charme. Se vocês estão procurando por perfumes mais exclusivos, perfumes pouco comentados, perfumes mais charmosos, vocês vieram ao canal certo? Bem-vindos! Sejam todos bem-vindos. Hoje eu trago um vídeo especial pra vocês de perfumaria de nicho. Hoje eu vou falar da casa Navitus Parfums. É essa casa aqui dos Emirados Árabes, um perfume de nicho super exclusivo. E o perfume em questão é o Primas Parfums. E aí, o que eu achei? Eu gostei ou não gostei? O perfume é de qualidade? Tem bom desempenho? É similar a algum outro perfume? O que eu achei desse cara aqui? Quer saber? Fique tranquilo que eu vou falar isso aqui e muito mais pra vocês. Mas antes, é claro que eu peço pra você já deixar aquele like aqui no vídeo. Por favor, ajude o canal a crescer mais. O canal tá crescendo, hein? Graças a vocês o canal tá indo bem pra caramba, ó! Muito obrigado a todos os parceiros. Quero mandar um abraço ao clube de membros, meus grandes, fiéis companheiros aí, os cavaleiros da Távola Redonda. Um forte abraço pra vocês, campeões. Tamo junto. Muito obrigado. E vamos começar essa resenha agora. Galera, se vocês estão pensando em adquirir um perfume de nicho, eu vou dar uma dica sensacional pra vocês. A Blend Parfums, empresa que é parceira aqui do canal, é uma empresa especializada em perfumaria de nicho. A mais alta perfumaria aí do mercado. Só que com valores muito em conta, com valores super interessantes, com valores realmente que talvez seja a primeira chance que você tenha de adquirir o seu, finalmente, o seu primeiro perfume de nicho. Olha que legal. Gostei muito dessa proposta. Então, tem preços lá muito bacanas. E, é, você tá pensando que o canal Notas de Charme tá crescendo. Olha, tem parceria de perfume de nicho aqui pra vocês. Olha que legal. E olha só, não é só isso não, hein? O canal Notas de Charme me oferece pra vocês, em parceria com a Blend Parfums, o cupom de 5% que tá aí na tela agora pra vocês. Tanto no site, como também no WhatsApp. É só mencionar, ó, vim aqui pelo canal Notas de Charme e mencionar aqui. Que é o cupom que vai dar 5%. Opa, 10 não, hein? 10 dá pra comprar dois perfumes de nicho aí. Mas olha, 5% já garante num perfume de nicho. É um belo desconto, hein, galera? Vale a pena, recomendo pra vocês. Os caras são muito feras. Tão feras que eles mandaram esse perfume da Navitas Parfums, para o Primas Parfums em si, pra resenhar pra vocês. Então, eu quero deixar aqui, meu, muito obrigado para a galera da Blend Parfums e, em especial, especialmente pro Cezinha, meu brother. Meu querido, muito obrigado aqui pelo prestígio. E eu vou trazer aqui esse perfumão pra vocês. Começando pela apresentação, vamos lá, vamos de apresentação. Vou chegar um pouco mais perto aqui pra vocês. Ó, seguinte. Acho que desse lado aqui é melhor. Ó, primeiro ele vem aqui no que seria... Eu chamo de primeira caixa ou antecaixa, que é como se fosse um estojo, né? Na verdade, o estojo eu acho que é o outro. Ó, olha só. Material duro, tá, pessoal? Deixa eu colocar perto do microfone. É um material aqui bem resistente. Ó, Navitas Parfums. É realmente em forma de estojo esse case aqui, ó. E aqui vem uma lingueta, ó. E com essa lingueta você abre... Olha só. Ó, almofada em tecido preto, que é pra demonstrar luxo. E aqui tá o danado. Primas Parfums. Lindo, né? Ó, coisa bonita. Vou segurar aqui porque eu tenho medo de cair, cara. Ó. Primas Parfums. Zero bala cheiaço. Presentaço. Ó como é que fica aqui, ó. Lindo, né? Presentaço aqui da Blend Parfums. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o frasco. Ó. Ele... A cor, ó. Essa cor assim meio... Lembra um pouco... Ah, ele tem um... Ó, agora que eu tô reparando como... Ele tem um outro vidrinho dentro, né? Então, ele não é inteiramente só de perfume. Ele tem um outro frasco dentro. Eu li assim e falei... Nossa, tem pouco perfume, mas não é, ó. Ele tem um frasco dentro do frasco. Gente... E aqui... Ah, aqui vem escrito, ó. A Hand Crafted Fragrance. Tipo, uma fragrância feita à mão, né? Eu acho que é isso. Quer dizer... Nossa, minha câmera tá tão ruim hoje. Aí, ó. Hand Crafted Fragrance. Sensacional. Acho que é a luz. Tá com pouca luz. Mas deu pra ver, né? Galera. Esse é o frasco do perfume. A tampa aqui... Uma tampa pesada. A tampa de vidro, ó. Dá pra ver que é uma tampa de vidro. E aqui, ó. Navitas. Navitus, né? Desculpa. Parfum. E o perfume é o Primas. Primas Parfum. Sensacional. Essa é a apresentação do perfume. Frasco pesado, tá, pessoal? É um frasco... Se você olhar o jeitão dele, assim, ó. Ele lembra um pouco o perfume de... O frasco, né? Ele lembra um pouco o frasco do Elysium de Rouge Aduve. Mas é só lembrança visual. Porque de perfume, em fragrância, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São perfumes totalmente distintos. E a Navitus Parfums, galera, é uma empresa dos Emirados Árabes. É uma empresa de nicho exclusiva dos Emirados Árabes. E uma coisa que eu acho interessante é que eles fazem várias collabs. com youtubers famosos de perfumaria. Gringa, né? Lá na gringa. Aqui no Brasil, ainda não. Quem sabe o Junior Barreiros, né? O Johnny Toginetti, faça um dia uma collab com uma empresa dessa aqui. Mas eu? Por que não eu um dia, hein? Vamos lá. Mas olha, por enquanto, são vários perfumes que eu andei estudando. E são feitos em colaboração com os perfumistas da casa, obviamente. Mas com o toque desse youtuber famoso, desse influencer. Eu achei muito legal. Inclusive, esse aqui, gente. Ele é o caso. O Primas Parfums, ele foi feito, né? Foi desenvolvido junto com o Steve do Redolescence, do canal Redolescence. Que é um youtuber bem famoso, americano. Acho que é americano. É, americano. E ele, em parceria com o perfumista Jorge Lee, lançou esse perfume aqui em 2019. As notas listadas em sua pirâmide olfativa são manga verde, bergamota, toranja e jacarandá na saída. Nas notas de coração, temos o patchouli, cedro e jasmim. E as notas de fundo, nós temos o musgo de carvalho, que é bem dominante aqui nessa fragrância. Almíscar, madeira de âmbar e látano. Bom, e agora vamos falar do cheiro, né? Deixa eu borrifar aqui o danado. Ó. Acho que é até assim pra vocês verem o borrifador. Deixa eu afastar um pouco o microfone aqui, ó. Ó. O borrifo é uma boa quantidade, ele espalha bem. O cheirinho agradável, viu? Ó. Hum, delicioso. Gente, assim que o borrifo esse perfume aqui, eu sinto um acorde fresco, cítrico, mas acompanhado de uma fruta aqui bem característica. Uma fruta bem azedinha. Que como eu mencionei lá na pirâmide olfativa, é um acorde frutado de manga. Mas observem, essa manga aqui não é a manga que nós estamos acostumados, por exemplo, como perfumes Invictus Legend, ou até mesmo o perfume de contratipo, não, o perfume de início de Zerjof, que é o Cruz del Sur 2, que tem aquela manga super madura, não diferente, ou outros perfumes designer que tem nota de manga. Não é aquela manga frutada, madura, doce, suculenta que nós temos lá. Aqui, essa manga, em associação com a bergamota, traz esse aspecto mais verde. É como se fosse uma manga bem verde, bem azeda, junto com esse cítrico. Só que ela passa um acorde frutado, mas não é um frutado doce, tá pessoal? Então, esse acorde, basicamente, quando você borrifa, você tem bem, esse acorde frutado, fresco, cítrico, levemente azedinho no ar, tanto no ar como no papel ou na pele, esse acorde, essa sensação frutada dura pouco, ela passa logo. E imediatamente você, eu começo a sentir, eu falo você, mas imediatamente eu começo a sentir acordes bem amadeirados. Mesmo agora, na saída, mesmo as notas de base sendo as amadeiradas, elas já aparecem aqui, dando um corpo muito amadeirado para a fragrância. Especialmente a nota de musgo de carvalho, galera. Pensa comigo, essa nota de musgo de carvalho, que domina depois de alguns segundos ou minutos, essa fragrância, em conjunto com a nota frutada de mangua, com esses acordes cítricos, imediatamente traz para mim a lembrança de perfumes como Creed Aventus e Hassivad Nishani. É automático, pessoal. Por quê? Acorde frutado, cítrico com musgo de carvalho. É quase que impossível você não associar. É um clone desses perfumes? Não. Tem vida própria, mas ele vai muito nessa vibe, lembra bastante esses perfumes. Então, aqui eu faço uma ressalva. Se você é do time que não gosta do musgo de carvalho, se você tem alguma questão com essa nota, você já para por aqui. Passado alguns minutos, essa vibe mais fresca se assenta quase que por completo, galera. E o que mais eu sinto aqui, o que mais se sobressai são esses acordes amadeirados intensos. Especialmente, como eu falei, musgo de carvalho e o patchouli. Acho um perfume de pouca doçura, galera. É um perfume que você tem, por momentos, essas distrações mais adocicadas, frutadas da nota de manga, que não é tão frutada assim, é mais azeda, é mais verde. Junto com a nota um pouco de âmbar, a madeira de âmbar e o ládano, que pode trazer uma certa doçura. Mas esse perfume não fica doce nunca. Então, para pessoas que gostam de perfume quase zero doçura, pode ser que vocês se apaixonem por esse perfume. Porque aqui, esse... como que eu posso dizer? Esses acordes aqui, eles não são para adocicar o perfume. São para contrastar com essas madeiras mais intensas. Então, eles amenizam esses acordes muito amadeirados. Mas funciona muito bem, tá? É um perfume bem equilibrado, bem construído com essa construção aí de frescor, frutado, madeiras. As notas florais aqui, que tem, por exemplo, a nota de jasmin, por exemplo, eu sinto ela... quer dizer, para dizer a verdade, eu quase nem sinto ela. É muito, muito sutil. Talvez está ali só para dar uma polida nos outros ingredientes. É um perfume com bastante qualidade de matérias-primas, pessoal. É notável aqui que... dá para ver que foram utilizados ingredientes, matérias de alta qualidade, da mais alta qualidade da perfumaria. Ele não tenta esconder em nenhum momento, eu acho que essa similaridade com esses perfumes que eu mencionei. O Hassivar e o Creed Aventus. Provavelmente, eu acho que o influencer gosta desses perfumes, eu não tenho certeza, porque eu gosto, eu assisto os vídeos dele, mas eu não lembro se esses dois perfumes em si são suas fragrâncias prediléticas. Eu acho que sim, se passou no crivo dele com essa similaridade, é bem provável. Isso é ruim? Não necessariamente, depende do gosto de cada um. Então, se você não se importar com essa similaridade, vida que segue. Em resumo, é um perfume que abre fresco, com essa nota cítrica de toranja e bergamota, com esse acorde breve, ele é breve, de fruta, frutado de manga, uma manga verde, desverdeada, como se fosse manga verde mesmo, tá? Meio cortante, meio azeda. E depois caminha aí pra uma mudança mais amadeirada. Mesmo lá na base, já aparece aqui na saída esse acorde terroso e musgoso, do musgo de carvalho com patchouli. Esse musgo de carvalho, você tem que pensar que ele é sempre verde e amadeirado, né? Essa coisa amadeirada e esverdeada, aquele musgo que você vê assim, né? Aquela coisa meio úmida, meio... Quando você passa e cheira, né? Quem já teve a oportunidade de cheirar musgo de carvalho, é um cheiro muito forte, meio terroso, bem amadeirado. Eu não sou muito fã dessa nota isolada. Então, pra mim, eu consigo identificar muito bem perfumes que tem esse tipo de acorde aqui. Agora, durante a secagem, é um perfume bem amadeirado, pouca doçura em que pode agradar muita gente que gosta dessa vibe do Creed Aventus, mas de repente não quer ele muito cítrico ou muito frutado com abacaxi, não gosta da nota de abacaxi, por exemplo. E também é pra alguém que gosta muito de perfumes amadeirados. Esse perfume pode ser perfeito para pessoas desse perfil. E agora eu trago pra vocês aqueles tópicos que podem ajudar, que eu tento ajudar vocês a imaginar como seria a experiência a utilizar esse perfume. Mas, antes, deixa eu perguntar. Tá gostando do vídeo até aqui? Curtiu? O que você achou? Deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreve. Você já é inscrito no canal? Ah, não acredito. Não pode ser. Vai lá, agora já se inscreve no canal. Dá uma força aqui pro Sandro. Começando, como sempre, né? Pelo público. Olha, pela construção desse perfume aqui, essa construção mais marcante com essas madeiras, eu diria que esse perfume aqui tem inclinações para perfumes masculinos. Ele é classificado como perfume compartilhável, mas na minha opinião eu acho que ele é muito mais masculino do que compartilhável. Minha opinião. E acrescento que é um perfume para homens mais maduros, homens mais desses que já sabem o que querem em relação ao perfume, não acho que é um perfume de garotos. Nas estações, estações todas. É um perfume bem versátil. Eu consigo utilizar ele em dias tanto frios como em dias mais quentes. Olha, eu tô pra dizer que eu consigo utilizar esse perfume até no verão, controlando as borrifadas. Então é um perfume que, para as estações, eu recomendo para todas. Em se tratando de trajes e ocasiões, aqui nesse tópico eu acho também que é um perfume que pode ser usado tanto para um estilo mais casual como também para o formal. O perfume permite isso, sabe? Acho ele bem versátil. Tanto pra usar aí num passeio ao shopping, num churrasco. O churrasco pega bem essas madeiras aí com essa coisa do esfumaçado da fumaça. Pode ficar legal. Você não vai ter o cheiro roubado, né? Vai complementar com o cheiro do churrasco. Então, assim como você consegue utilizar de forma mais formal, mais arrumada, dia a dia de trabalho, um perfume assinatura. Como eu falei, ele é versátil. Apesar de ser bem amadeirado, bem intenso, eu consigo utilizar esse perfume aqui de diversas formas. Eu acho que em porcentagem, dando um grau de porcentagem, ele tem uma porcentagem um pouco maior para um perfume mais formal. Mas eu consigo usar ele também de forma casual. Sobre a similaridade aqui, acho que pode dar algumas reviravoltas. Olha, eu acho que esse perfume aqui, ele, pra mim, pro meu olfato, eu acho um perfume que parece muito com esses perfumes já mencionados, como, por exemplo, o famoso Creed Aventus e o famigerado Hassivad Nishani. Então, você pode achar ele um pouco redundante se você já tem esses dois perfumes na coleção, segundo a minha perspectiva. Por quê? Eles dividem muita coisa em comum. Agora, se você é muito fã desse acorde, muito fã desse tipo de perfume, eu recomendo você conhecer os três, tentar conhecer os três, pra que você estabeleça qual é o melhor na sua pele, qual é aquele que você gosta mais. Por quê? Eles são parecidos, mas eles têm diferenças entre si. Se você está buscando algo mais musgoso, pouca doçura, quase nada de frutas e cítricos, eu acho que o perfume da Dynabitus Parfums pode ser mais indicado, porque ele é mais musgoso, ele tem um certo frescor, mas ele se mantém mais pro lado amadeirado. Se você quer um perfume também musgoso, mas com nuances frutadas, um pouco mais adocicadas e com a nota de abacaxi mais evidente, acho que o Rassivar pode fazer mais sentido pra você. Agora, se você quer algo mais fácil, pra encaixar algo mais suave, que tenha também esse lado amadeirado, esse lado musgoso, acordes frutados como cítricos, aí o Creed Aventus pode ser uma ótima aposta. Falando do preço agora, preço de nicho, galera, é um perfume de perfumaria de nicho, então ele tem um valor diferenciado e ele pode ser encontrado aí na casa mais ou menos entre R$ 1.300 a R$ 1.600. Perto de um Aventus, ele pode sair mais barato. Hoje o Aventus está bem caro, especialmente aqui no Brasil, mas quando a gente compara os dois, a Creed é uma casa com muito mais renomada e com muito mais prestígio. Considerações finais. Olha, um ótimo perfume, realmente com muita qualidade, qualidade de construção, qualidade de ingredientes, é um perfume que vai agradar muita gente que gosta desse tipo de acorde mais musgoso, mais amadeirado, mais refinado. Olha, se você coleciona, se você quer colecionar, eu acho que vale a pena você ter na coleção, você já tem o Aventus, você já tem o Rassivar, é provável que você goste muito desse perfume. Talvez você possa gostar mais do que um e de outro. Agora, se você quer ter um perfume só entre os três, eu recomendo você comprar um decante dos três. Até porque os três perfumes têm um valor elevado, em comparação à perfumaria designer. Então, recomendo, vai, compra um decante dos três, prova, experimenta na pele, e aí você decide qual você quer comprar o frasco, para não arriscar aquele blind e de repente ter que se desfazer do perfume. Eu, particularmente, entre os três, eu acho que eu gosto mais do Creed Aventus, por conta dessa suavidade, eu acho um pouco mais fácil de encaixar por conta dessa versatilidade. Mas os três são ótimos perfumes, Rassivar, nem se fala, muito bom perfume, e esse também é muito gostoso. Mas acho que por meu gosto, eu acho a brand, né, a Creed como marca, como brand, mais luxuosa, mais refinada, faz mais meu gosto. Mas, em se tratando de cheiro, os três perfumes são muito cheirosos. E isso é fato. Bom, meus amigos, essa foi a minha resenha do Primas Parfums. Espero que vocês tenham gostado aqui desse tema hoje, que foi um tema de nicho, trazendo aqui a nave dos parfums, provavelmente uma das primeiras resenhas aqui no Brasil, se não me falha a memória. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem um like, compartilhem esse vídeo com os seus amigos, com a galera que gosta de perfume. E hoje eu fico por aqui, a gente se vê em um próximo vídeo. Até lá, fui!